Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje eu aqui trazendo para vocês um vídeo de Murder Mystery com o meu amigo, uma pessoa que nunca apareceu no canal, mas agora acabou de aparecer. Ela está aqui! É verdade, é bem rígido até fazer isso. É só segurar ela, gente. Gente, está muito lento! Vim, cadê você, véi? Tá. Tá. Oi gente! Bom, eu não sei se vocês viram, mas eu tenho uma faquinha novinha. Olha! 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 Soucken van system möchte. Oh! Oxi, a pessoa fugou! Ah não, o que é desse bug? O que é desse bug? Vou pegar aqui meu cinto, Miguel. Você não tem um cinto, então você não tem um item então você não tem um item então você não tem um item que vai tirar esse bicho e o que é esse? Miguel! Aí, oi, vou fazer o bug. Você está muito rápido. Miguel! Eu consegui fazer o bug. Ah, eu consegui! Ai, a gente fez esse bicho, cara. Miguel! Miguel, eu não sei, eu não sei. Tô tentando, né? O que é esse? O que é esse bug? É difícil pra fazer. Tem que tirar da luz o negócio muito rápido. Eu tenho um filho, eu não consigo fazer esse bug. Mas é muito difícil! Eu tenho que matar todos! Eu tenho que matar todos! Alguém, eu não consigo matar ninguém, véi. Tá, gente, já me cansei Eu vou botar aqui o telecompatia Não Ô, gente, quando eu conseguir pelo menos limpar Algumas pessoas Eu volto, viu? Porque eu não tô aumentando isso não Tá muito lento, velho Gente, até a próxima parte, viu? Tá, gente, comecei aqui o vídeo de novo E aqui É, gente Tá, tá difícil Tá, oi, gente Pode clicar Eu só pausei o vídeo Porque eu não sei Quem tá assistindo Tá vendo que tá muito lento, velho Tá muito lento Ô, convidado novo Você tá vendo que tá muito lento, né, Vini? Droga E eu sou? Que eu sou de ser isso? Vini Eu sou inocente Tá O que é isso? Ô, gente, eu até vou tirar a busca Porque isso aqui tá muito Vamos lá A música tá horrível Tá Gente O cara tá aqui me atrapalhando Ô, Vini Você sabe o esconderijo aqui? Oi, Vini Oi, Vini Você sabe o esconderijo aqui? Vini Vini Eu não tô ouvindo nada O que você tá falando Mas Vamos que vamos, né? A música acabou Porque a música acabou Eba Agora eu tô contigo 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 Tchau, gente Tchau, Gal E fiquem bem Na... Na... Tchau, Gal Tchau, Gal Tchau, Gal